Aproveite que junho é o mês dos namorados e apaixone-se por um Ford da Cringer. Fiesta Rocan Hatch 1.0 completo por R$ 29,990 e 1.6 sedã por R$ 36,190 com taxa zero. Focus Hatch 52,990 e taxa zero em 36 vezes. Nova export, a pronta entrega a partir de R$ 57,990. E o novo new Fiesta Hatch 1.5 super completo a partir de R$ 38,990. Mês dos namorados Cringer. Vai ser amor à primeira vista. Mês dos namorados Cringer.